Música Ah não, não, peraí Eu olhei pra cá e falei Eu sou lá e tô no Kik Tak Oi, eu sou o Zé das Corp E tô no Kik Tak Você lembra do Faustão? Que os caras falavam o nome nada a ver O nome de guerra que tinha pra antes de começar A Junkana Ponte do Rio que cai Zé Ruela E vai sair com a bola na mão assim E aí, sou o Constantino e tô no Kik Tak Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Procurando meu som de couro Tem uma galera nova que a gente não conhece AIS, né? Você não conhece? Eu conheço Conhece o Ebrinho? Conhece o Lise? Conheço Então foi tirado praticamente Quase todos os sons aqui desse Desse plugin, gosto muito dele Fica a dica pra quem quiser usar, testar Usar e abusar Claro que a gente tava com um monte de coisa aberta aqui Então o computador deu uma Uma peidada, né? Pra arrumar as coisas aqui e tal Mas cara, ele é muito mais leve Do que o D.Va, por exemplo E é muito mais versátil que o D.Va D.Va é muito focado nos timbres mais Analógicos, mais Pegando aquelas vibes mais Junos, Moogies, Oberyns Enfim Waldorf, essas coisas assim Bem aquela coisa, bem tipo Soundwavezão Square e tal, diferente do Zebra Que ele trabalha com Ele é semi modular E funciona E funciona quase Quase como Também como Meio com wave table Também assim Tem a matriz dele aqui Tudo e tal É um É um plugin bem interessante Assim E além de ele ter Muito, muitos, muitos Muitos, muitos, muitos Processes Esses aqui são os meus preferidos Alguns eu editei Alguns eu já Peguei pronto E tal Tem tipo Timbres como esse Por exemplo aqui Cara Tem um segredinho também Aqui Eu uso um compressor Eu deixo setado Já pra abrir meu projeto Assim Todos os projetos Com Com compressor paralelo E aí que eu vou trazendo Depois eles Na compressão paralelo Eu vim trazendo esses Os elementos que eu quero Mais pra frente Curtiu a experiência? Porra, é animal, cara É animal Dar um frio na barriga Fazer um tempo Que eu não sentia Um frio na barriga assim Mas foi legal Bem bacana Um frio na barriga assim Um frio na barriga assim